O que é o povo de Israel? O que é o povo de Israel? Dois milhões de hebreus que saíram da cidade chamada Bihamses. A Bíblia fala a trajetória desde Bihamses, o primeiro lugar, é chamado Sukkot. Sukkot, então imagina, o povo de dois milhões, precisa um caminho bem arrumado, que tenha água para poder ir. Então o povo saiu de Bihamses aqui para Sukkot. Sukkot fica aqui mais ou menos. Esse aqui é o canal de Suez. Não existia naquela época, esse canal de Suez. O mar vermelho começa aqui. Então eles saíram de Bihamses, acamparam o Sukkot aqui. E a natureza de Sukkot hoje em dia é um lugar bem baixo. Bem baixo. E esse lugar não é visto por todo o mundo, porque fica entre montanhas. Então imagina, o povo de Israel, o corpo saiu, ficou protegido aqui em Sukkot. Mas quando o lugar foi descoberto pelas tropas do faraó, tiveram que deixar Sukkot e ir pelo caminho chamado Caminho dos Felisteus. Cadê o Caminho dos Felisteus que Deus mencionou lá na Bíblia? E esse? Não tinha esse canal de Suez. Tudo esse era de certo. O Caminho dos Felisteus é aqui. Entrar desde Sukkot para aqui. Nesse lado fica a terra prometida. Então imagina, aqui Bihamses, aqui Sukkot, a primeira parada. Aqui o Caminho dos Felisteus, um caminho mais curto para chegar na terra prometida. Mas Deus falou, não vão ver o caminho dos Felisteus, porque tinha guerra. Se eles vissem a guerra, não continuavam na trajetória. Então Deus fala, sobe outra vez para Egito. E para só o verbo subir, então, Bihamses fica onde? Fica embaixo. Essa parte fica em cima. O Rio Nilo, quando nasce aqui no sul, a primeira parte do Rio Nilo fica no nível geográfico alto. E a Alexandria, que fica no final do Rio Nilo, fica no nível inferior. Então imagina, quando o povo começou saindo de Egito, cada vez estava subindo. Então quando a Bíblia fala que o povo subiu, isso bote para Bihairós, verdadeiramente, na geografia, o povo subiu no território. Então, aqui Bihairós, Bihairós tinha aqui dois lagos. Até hoje em dia, estão chamados em árabe, Mohairat Morra. Mais ou menos, tem o mesmo nome que tinha antigamente, que é chamado Bihairós. De sal lagos a barros, mais ou menos, atrás do sal, literalmente. O povo acampou aqui, mais ou menos perto do início desse golfe do Mar Vermelho. Mas quando o povo de Israel, os dois milhões, foram também descobertos pelas tropas do faraó, então a única solução é atravessar o Mar Vermelho. Moisés, com o cajado que ele tinha, o mar foi aberto em dois. O povo de Israel passou, quando quis o faraó e as tropas fazeram o mesmo, então, não tragaram os egípcios e morreram e foi salvo o povo de Israel. Então, a travessia pelo Mar Vermelho aconteceu aqui. A gente está muito próximo do lugar da travessia. A gente está muito próximo do lugar da passagem pelo Mar Vermelho aqui. Quando chegaram na outra margem do Golfo, desse Mar Vermelho, três dias depois, chegaram para um lugar chamado Mara. Fica aqui. Mara é esse lugar que a gente vai conhecer daqui a uma hora, mais ou menos. Quando terminaram, Mara foi o caminho do Manã. Então, repara só. A gente atravessa o final dos dois. Vai para Mara. Depois de Mara, o caminho do Manã. Depois do caminho do Manã, aqui fica refudindo. E pedindo, onde aconteceu aquela guerra entre o povo de Israel e os Amalekites. Onde aconteceu aquele milagre da água. Depois eles foram para o Monte Sinai. Acamparam lá no Monte Sinai. Moisés recebeu as tábuas da lei. O povo de Israel adorou o miserro. Depois eles saíram do Monte Sinai para o deserto Barã. É lá no deserto Barã, onde mandaram lá as doze espiões. As doze espiões para ver se a terra de Canaás foi que para morar ou não. Então, imagina. Mandaram daqui para a terra prometida. Então, o trajeto que fez o povo de Israel. A gente está fazendo ver que é a saída do Cairo. Passando mais ou menos por ter Jairos. Estamos muito próximos de ter Jairos. A travessia pelo Mar Vermelho. A gente vai fazer uma travessia parecida. Vivendo a mesma experiência. Quando a gente atravessa pelo canal disso mesmo. A gente vai depois seguir o mesmo ritmo. Que fez o povo de Israel quando chega em Mara. Depois o caminho do Manã. Depois a gente tem o Monte Sinai. A gente passa também pelo deserto do Barã. E depois do deserto do Barã. Aí vocês entram e passam na fronteira de Israel. Para entrar na terra prometida. Então, esse é o trajeto que fez o povo de Israel. Ainda mais no ônibus. Como a gente ainda tem mais tempo. Falaremos sobre o faraó do Êxido. Falaremos mais talvez sobre os lugares. Em cada lugar paramos. Vamos fazer uma explicação. E teríamos mais contextos sobre outros assuntos também.